Oi, Andy, você tá uma gracinha, hein? Você forma daqui a um mês, né? Eu tô ansioso pra saber quando é que você e eu vamos sair do fundo. Nunca, né? Mas não é pra isso que você tá pensando, não, meu amor. Não, não, é. Sabe, há quatro anos que eu gosto de você e você me trata muito mal. Agora, não entendo por quê, qual é o problema, hein? Você quer se afastar do meu carro? Olha, eu já saí com um monte de garotas nessa história. Eu não vejo por que você é tão diferente das outras. É que eu tenho bom gosto. Você é fresco. Você devia procurar um médico, hein? Porque seu estado tá piorando muito.